O Galaxy A30s é um aparelho que tenta oferecer o essencial para quem pode pagar até mil, mil e cem reais. Não, pera, já aumentou? Já aumentou. Ou seja, ele é exatamente a mesma proposta do Galaxy A30, fazendo nós nos perguntarmos para que ele existe. Na verdade, há sim um porquê dele existir, ele é uma atualização. E como atualização, ele traz algumas diferenças bem pequenas para um público específico. Nesse momento, onde os celulares subiram de preço e onde o A30s virou a pedida para a maioria dos usuários, será que ele ainda vale a pena? É o que eu vou tentar explicar hoje. E claro, se você gostar dele, vão ter links na descrição e comprando por lá, você ajuda o canal a trazer mais e mais vídeos para você. Lembra também do comparador EscolhaSegura, que é a nossa extensão de Google Chrome e Firefox que compara preços. Testacupons automaticamente ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato e bora para o review. Para começar, o Galaxy A30s fica naquela linha tênue entre os aparelhos de entrada e os intermediários, ficando um pouco mais para o lado dos modelos econômicos. Apesar do seu corpo ser todo feito em plástico e você sente bem isso quando pega ele na mão, o seu design é bem atual e até que charmoso, sendo o percursor daquela traseira bonitona, decorada com formas geométricas que nós vimos depois aparecendo no Galaxy A51 e A71. Diferente desses dois modelos do futuro, ele manteve a proporção 19.5 por 9, então ele não é tão comprido assim, mantendo uma pegada um pouquinho mais familiar. Por baixo você encontra o alto-falante mono, que tem volume alto, mas que é bem ruim, quase sem definição. Eu particularmente me incomodo um pouco, pois algumas outras empresas como a Motorola investem um pouco mais nesse assunto de som, inclusive em alguns seus aparelhos mais baratos, então tem como melhorar, mas na Samsung é segundo plano, pelo menos na linha A. Felizmente ao seu lado está a entrada de fones de ouvido, firme e forte, mas diferente do A50 ou A51, modelos de uma classe acima, esses fones não são intra-auriculares e possuem uma qualidade inferior. Vai precisar pegar um mais legalzinho por fora e, claro, gastar um pouco mais. Por outro lado, o A30S utiliza um módulo bluetooth de versão 5.0, que é o ideal para se conectar com fones sem fio de forma bem estável. Não existem mais muitos aparelhos que utilizam a versão 4.2, mas de vez em quando aparece um entre esses mais baratos, então é sempre bom sinalizar que o aparelho não deu um passo para trás para economizar. Para fechar a parte externa, pela frente houve um retorno ao que nós já tínhamos visto lá no A30, com o mesmo entalhe em forma de V e um aproveitamento de tela também igual. Inclusive nós temos exatamente o mesmo tamanho, 6.4 polegadas, mas tem um segredinho por aqui. Nesse lançamento a Samsung preferiu reduzir a resolução de tela, um ponto que pode incomodar aqueles que gostam de consumir bastante conteúdo no celular. O painel HD Plus, ou seja, de resolução HD um pouco mais esticada, mantém as cores saturadas, o bom contraste e o forte brilho típico de um Samsung, mas em jogos e em vídeos você realmente nota os pixels maiores, o que acaba eliminando uma das principais vantagens que o A30 tinha sobre o A20. Essa piora aparentemente tem um motivo, a empresa preferiu trocar a qualidade da tela por uma câmera melhor. A lente traseira principal subiu de 16 para 25 megapixels. A ultrawide também melhorou, de 5 para 8 megapixels e o A30s ainda ganhou um sensor de profundidade para as fotos no modo foco dinâmico. Já a frontal se manteve a mesma com uma lente de 16 megapixels. No geral, a foto melhorou mesmo, já que os resultados têm mais detalhes e ficam com cores um pouco mais ricas. Aliás, talvez até ricas demais. As duas câmeras auxiliares fazem um bom trabalho. A lente ultrawide recebeu uma melhora principalmente no contraste, tirando aquele aspecto sem vida que rola de vez em quando em sensores piores, mas ainda sofre em média e baixa luz e a câmera para desfoque consegue melhorar o resultado do recorte das fotos. Isso não quer dizer que o A30s é incrível, mas que em comparação com as fotos do A30 e outros aparelhos de preço similar, ele fica um tequinho na frente. Infelizmente o A30s está numa faixa de preço que antes era ocupada pelo A50, o modelo que esse sim subia o nível quando a gente falava em câmera. Ainda dá pra notar por aqui que mesmo o sensor principal tem um pouco de dificuldade, tanto em baixa como em alta incidência de luz. Pensando nas selfies, a qualidade é bem razoável, ficando praticamente uma categoria abaixo das fotos traseiras. Basicamente ele segue aquela velha lógica de conseguir tirar boas fotos em boa luz, mas o HDR não consegue salvar muito numa situação contra a luz, com céu muito claro. À noite os cheados poluem bastante o resultado final e em situação normal o pós-processamento da Samsung acaba por atrapalhar aqueles que gostam de mais nitidez. Isso tudo que eu comentei é muito mais característico de um aparelho bom de entrada do que um intermediário ruim. Em gravações, apesar de possuir a câmera ultra wide, o A30s não tem aquele modo super estabilizado, só chega nos modelos de uma classe acima. Esse modo é bem legal e utiliza uma lente auxiliar para fazer um baita recorte e estabilizar bem a imagem. Sem o modo, a tremedeira é frequente, mas não chega a incomodar. As duas câmeras do A30s também só conseguem gravar em resolução Full HD, nada de 4K. Apesar de não ser tão completo, o A30s ganha do A30 em câmeras e daí ele teve que abrir mão da tela por conta disso. E claro, ele não conseguiu mexer em outros pontos para se tornar ainda mais competitivo. Eu falo isso porque os dois aparelhos utilizam o mesmo chip, o Exynos 7904, que equivale mais ou menos a um Snapdragon 636, bem fraquinho para os dias de hoje, especialmente no processamento de imagens. Sua performance em jogos também não é grande coisa, o que o confirma na minha opinião como um aparelho de entrada bom, e não exatamente como um intermediário mais simples. Olha eu repetindo várias vezes para ficar na cabeça. Para ser um intermediário real real, ele precisaria ter um chip um pouco melhor. Claro que grande parte da Play Store estará disponível para você, e na maioria a jogatina será ok, mas não espere gráficos muito bons nos jogos um pouco mais pesados. E os realmente exigentes não vão nem abrir direito. Por outro lado, apesar da bateria também ter a carga padrão de 2020, que são o tal dos 4000 mAh, o desempenho mais baixo, combinado com a resolução menor de tela, fazem com que ele termine o dia com um pouco mais de carga do que outros equipamentos. Enquanto o TT tentava dropar uma Key de Valorant, o A30s aguentou 11 horas de Twitch, no brilho médio. Foram mais ou menos umas duas horas a mais do que outros aparelhos com o mesmo número de capacidade, mas com processadores mais demandantes. Isso deixa quase umas quatro, cinco horas na frente de um topo de linha, que geralmente tem telas Quad HD e processadores quase três a quatro vezes mais potentes. Ah, e não se preocupem com a saúde do celular vendo as streamings do Valorant. O TT só os deixou estressados por dois dias. Foi super rápido. Não, não foi. O A30s também conseguiu ficar um pouco à frente do próprio A30, por conta da resolução reduzida da tela, mas na hora de recarregar, apesar da curva ser um pouquinho parecida, ele precisou de um tempo a mais na tomada, praticamente 20 minutos. Por algum motivo que a gente realmente não entende, pois o chip e o carregador de 15 watts são exatamente iguais. Se for software, pode ser que você tenha alguma diferença numa futura atualização. Falando em sistema, o A30s recebeu em abril a One UI 2.0 junto do Android 10. Essa não é a versão mais atual da interface da Samsung, existe também a One UI 2.1, então não fica claro se ele vai parar na 2.0 ou se vai para 2.1. Fora isso, o sistema aqui flui bem, apesar de ser um pouco mais pesado do que a versão anterior, e eu também não senti falta de nenhuma das novas funções. Além disso, eu já comentei que ele tem o Bluetooth 5.0, mas ele também é compatível com a rede Wi-Fi 5 GHz e o NFC, que geralmente chega para modelos mais caros. Ah, e ele também tem todos os sensores de navegação, então o GPS flui super bem. Para concluir, não tem muito o que dizer. O A30s é basicamente o A30, ele piora um pouco a resolução da tela para melhorar a câmera, mas a verdade é que eu reparei muito mais na resolução menor do que nos ganhos de câmera, deixando um gostinho de desnecessário no ar, já que agora por R$ 1.200, R$ 1.300, é meio triste pegar um aparelho HD, ainda mais porque a Motorola inundou o mercado com algumas opções interessantes. Pegue o A30s quando ele for pelo menos R$ 400 mais barato que o A51, um pouco mais barato do que o A50, mais barato também que o G8 Power, ou claro, quando você não achar mais o A30 para vender porque ele está saindo de mercado. Então é isso, se você gostou, deixa um comentário, deixa um like e não se esquece de se inscrever aqui para receber mais conteúdo de celular, guia de compra e tecnologia. Então é isso, meus amigos, e até mais!